Música Ai, 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 oh Pedra, eh, oh! Branquinha tem um pedaço de verilo no meu pé ali Gente,�elage é meu aí Julinson está preparado? Tá preparado? 100%, 100%, 100%, 100% Vamos começar, vamos começar Foi aquilo que mandei aqui Fogo na orina Tr choix que deu na força Eita, briga de cego. Ai, trouxa, dá fogo nele! Quarto Alexandre! Cadê? 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 Bora, bora! Eu vou apanhar! Eu vou apanhar, eu vou apanhar! Joga ele no cocô! Joga ele no cocô, mano! Joga o cara no cocô, mano! Joga o cara no cocô, velho! Joga o cara no cocô, velho! Joga o cara no cocô! Joga o cara no cocô, velho! Joga o cara no cocô, você é putasso, hein! Olha lá, olha lá! Lembra ele, tira da puta! Alex, olha lá, cara! Ai, caralho! Puta que pariuca aí! Caraca, velho! Boa, capichola! Boa, capichola! Boa, capichola! A hora que eu descer vai ser... Pode juntar com o gordão e a Lula! Vai lá, cara! Olha a sua gordão lá e a Lula! Cara, eu sou muito ruim na porrada! Cadê meu palco? Cadê meu palco? Cadê meu palco? Cadê meu palco? Eu sou horrível na porrada, rapaz! Eu sou horrível na porrada, rapaz! Eita! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Caralho! Gente, agora a luta! A luta mais esperada! A luta mais esperada! Eu sou muito ruim, meu! Isso aqui é muito supino, entendeu? Eu esqueci que o caralho! Eu vou ter que treinar você mais! Eu vou ter que treinar você mais! Cala a boca, mano de vagabundo! Que que é o próximo aí, ô caralho? Quando que eu vou lutar? O musculento versus esse cara aqui! Boa! Vem pra cá, Jeff! Boa! 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 Saí de games! Tô quer apostar! Tô perdido! Quer apostar? Quem quer apostar? Marca nada! Mas eu não tô puro não! Tô na pouseguir aqui! Entendeu? Tô na boa cara! Deixa eu botar na câmera do senhor! Vamos lá, família! Vamos lá, pessoal! Vamos lá, pessoal! Vamos lá! Vai pro canto! Vem pro canto! Quem quer apostar aí? Aí apostei 200 mil, não vai dar um remédio, hein? Você acabou de jogar em minha equipe? Boa! Vai, ô filha da puta, vamos ganhar aí! Pode fazer seus shows! Sai daí, ô filha da puta! Sai daí! Você é porrada já, hein? Vai lá, vai ficar dando mulher, mano! Já aposto que tá no barulho, mano! Já aposto que tá agoniado, rapaz! Oh, foi mal! Vai, mate! Desculpa! Ai, cara! Chega puro! Bate palma, um, dois, três! Bate palma, um, dois, três! Eu vou é socar! Eu quero postar, eu quero postar, eu quero postar! Eu quero postar, eu quero postar! Boa! Pode ir lá pra fora, pode ir lá pra fora! O cara tá alterado, rapaz! Ó, lá vai começar o mal, hein? Vamos ver se esse bombado é tudo isso mesmo! Começa logo essa porra, caralho! Ó, vai começar agora, viu, gente! Eles não deram, né? É um, dois, três! Eles não deram pra vocês! Bora, Deca! Ah, filha da puta! Pera aí, irmão! Pera aí, irmão! Abassa ele! Ih, que é porra, o bombado! Caralho! O bombado é que tá pulando! O bombado é que tá pulando! Eu tô com um macaco, filhão! Tomilhão! Vai ficar de xereca! Vem cá, filha da puta! Vem cá, agora você tá muito aqui, né? Vem cá no cru, caralho! Vem cá no cru, caralho, filha da puta! Vem cá, filha da puta! Vem cá no cru, caralho! Vem cá! Tira a puta! Tira a puta dele, tira a puta! Joga ele no cocô! Deixa ele de xereca! Que isso, cara! É bem bom, meu! Toma! Filha da puta! Filha da puta! Grudou, grudou! Grudou, grudou! Grudou, grudou! Grudou, grudou! Grudou, grudou! Grudou, grudou, grudou! Grudou, grudou, grudou! Vai comigo! Já era, rapaz! Que porra! É de cara no enxerga! De sacanagem! É de sacanagem! Tá vendo aí, seu marido não sabe lutar, eu sei lutar, caça com o dívida. Calma que em casa quem faz tudo sou eu, entendeu? É verdade. Eu perdi duzentos mil, mano. Duzentos mil que eu potei no bombado. Calma que tudo sou eu, eu tenho que resolver isso aí. Mas tem todo mundo que pagou, atou no bombado e perdeu, que o bombado é muito ruim de briga. Eu potei duzentos mil pra tomar bomba, só pra ganhar. Ele que deu o próximo aí, o arrombado. Só vencedor aqui, ó. Nossa, que mulher fina. Dá o tratamento aqui, dá o tratamento aqui, tem o seu passagem. Esse Deus que eu não tá com nada ali. Posso te falar uma coisa? Tem aqui, qual que é o seu nome, moça? É trembolona. Eu acho que a boiça é mais greluda. Ó, cheiro do cocô, cheiro do cocô. Foi o cheiro do cocô, amor. Eu senti um puta cheirão de porra, eu da porra ali, velho. Deixa eu te falar. É pra isso que você malhou o ano inteiro, caralho? Isso, mas aí. Vem cá, vem cá, vem cá. Fala se não dá uma injeção não, vida. Você é um saco de bosta, meu. Que horas que vai ser eu nessa merda aí, hein, ô caralho? Vem, vem. É um saco de merda, você, meu. Você é muito ruim, meu. Poupadinho de merda, o pilhãozinho. Vai, vai pro canto, vai pro canto. Quando vai ser eu aí, ô filha da puta? Pô, eu vou até, rapaziada. Vou abrir uma lanchonete, você vai ver, filha da puta. O cara que é esse? O cara que é esse? O cara que é esse? O cara que é, porra? Aperta do ponto, né? Boa, vai. Vai, ô motoboy de jacarei. Bora. Bora. Ai, caralho. Ai, caralho. Vai, galera, confio no ser raposão. Boa, pode ir pra fora, os gostosos. Olha, olha o tatu bola. Tá louco, amor, você tá lá no tatu bola, amor. Olha o tipo do tatu bola, olha o tipo do tatu bola. Sou seroso. E aí, tatu bola? E aí, tatu bola? Vou sortar aqui, na hora que começar a sortar. Aí, tatu bola? Caralho, para com isso. Vai, vida, vai, vida. Rola, vida. Rola, rola. Rola. Eu paro pra aqui. Olha lá, já tomou. Aí, cara, eu quero pagar pra lutar de novo. Cara, como é que faz? Vai lutar de novo? Vai ter que pagar pra mim. 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 Por que ele tá aqui, peraí? Não, vai ter que pagar pra mim. Bora, rapaziada, fazer o armoço. Olha lá, grudou, grudou. Esse também é de doapê tá aqui, ó. Tá acerando. Tá acerando. Tá acerando. O cara que pagou uma estraboa e colocou pra lutar, entendeu? Entendeu, cara? Eu tô meio fascinado por você. Você namorado? Não, não. Namorado por todo mundo. Nós namorados por todo mundo. Nós namorados por todo mundo. Nós namorados por todo mundo. É um beijo. Ó, estremba, estremba. Você me deu um beijo, eu juro pra você que tem nada. A filha da puta! É o amor por mim, querido. Não, é isso aí. Entrei na banha nessa pra ganhar. O que é que é? Tem tempo pra ganhar. Essa luta, essa luta não foi válida. Não foi válida. Eu volto, rapaz. Eu volto, eu tô ruim. Leva ele pra fora. Leva ele pra fora, vai. Leva ele pra fora. Tá muito bravo. Tá muito bravo. Leva ele pra fora. Deixa eu ajudar. Dá para ele bater, não? Na cara do parceiro. Pera aí. Lutador, lutador. Opa! Respira. 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 Essa luta foi inválida, você tomou o nocaute na cara, viu? Fica no canto aqui, que você vai pro canto de lá. Vai, mentira. Vai, tem um porco ali. Tem um porco ali. Tem meu porco de estimação. Vai, vai, vai. Tá no telefone que vai dar a puta. Tem que ter meu porco de estimação aí, rapaz. Meu Deus, óbvio. Acordei, acordei. Sai daí, fiado. Boa. Acordei, tô metendo o pé. Eu caí no ringue, cara. Não podia deixar de participar, entendeu? Boa. Boa. Ó, vai de novo, viu, gente? Ó, desculpa pela bombada que o óleo pegou o poço. Aí, Serilo. Aí, Serilo. Aí, Serilo. Tá me ouvindo aí, Serilo? No teminho. Aí, Serilo. Você é preconceito, você sabe, né? Dá uma palavra de respeito. Cidadão que paga... Vamos lutar nós dois, rapaz. Não, Tito, eu tô chamando você de estudante, cara. Qual que é o problema? Opa, porquê? Alô. Embora você, você e eu? Eu tenho cara de pagar o que você quiser. Vem cá, vem daqui. Que isso, cara? Serilo é um menino muito exigente. Dá comer aqui, porquê. Bora, cara. Só deixa eu ver uma coisa. Dá uma giradinha pra mim. Dá uma giradinha. Ai, perdão. Desculpa aí, cara. Foi mal. Cara, tem um porco aqui, velho. Tem a pola do porco, mano. É meu porco de cimação, gente. É meu porco de cimação. Aí, gente. Gostar no meu menino. Aí, rapaziada. Vem com o tá rolando. Vem com hoje, rapaziada. Vem com a pola do porco. Corre, porco. Corre, porco. Deixa o fúzio. Gente, vai ter que ir... Ô, 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 musculenta. Vai pra um lugar do outro. Eu vou, não, não. Eu vou, não, não. Fala, fala a vida. Fala, fala a vida. Não, vai pra lá, fala a vida. Não, vai pra lá. Ela testou na briga. Então, quero bater nele. Exame, antes de dope, né? Essa mulher que ela tá cheirando aqui o tempo todo, entendeu? Aqui? Aquela ali, ó. Tá cheirando. Tá cheirando. Estão escutando alguma... Alguma rampeira aí falando de mim aí. Ô, guardou. Nossa. Se rolou. A Beyblade, a Beyblade, a Beyblade. Cadê as gostosas? Cadê as gostosas? Demônio, viu? Tá valendo isso aqui? Tá valendo? Não, não, não. Eu vou cantar pra vocês, tá? Eu vou cantar pra vocês, tá? Tá, essa do bem, tá aí, tá cheirando. Tá cheirando, meu bem-cuda. Pã, pã. Pã, pã, pã. Pã, pã, pã. Pã, pã, pã. Tá grado do remédio. Pã, pã, pã. Pã, pã, pã. Encosta na parede. Caralho, mano. Que é você, hein, doidão? Tá valendo, vai. Quero que ele chegar e fazer um remedinho pra você. Vai, pã, pã. Vai, lá, 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 lá. Vai chegar negocinho, né? Faltinho da sua senhora mãe, né? Tomou, tomou. Nossa, essa beicuda aí é muito ruim. Essa beicuda é muito ruim. Vixe, não sabe nem bater. Vai, vida. Vai, vida. Basta esse gelo mole nele. Vixe, eu não sabe bater. É, 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 é o ruim e o pior ali dentro. Vai, vida. É o ruim e o pior. Vai, vida. Deixa uma carinha dela entrar. Vai, vida. Dá uma tentadura nele, vida. Bora, vidão. Senta na cara dele. Bora, vidão. Basta esse glúteo duro nele, vida. Bora, vida. Vai, grudinho, vida. Bola, vida. Nossa, que porrada na cara. Má boa. Essa cartola tá fazendo a cocô já. Ele não gira mais o coelho da cartola. Ele vai tirar efezes da cartola. Tá no chão é porra. Tá pisado. Bora, só que esse filha da puta. É um pior que o outro. Olha lá, grudou. Boa, vida. Bota no chão, vida. Bota, bota, bota. Bota a trem bolona na mechota. Bota a trem bolona na mechota. Bota, bota. Bota a trem bolona na mechota. Bota. Bota. Tá lá, meu porco, vai comer. Deixa o porco comer, deixa o porco comer aí. Deixa o porco. Você é louco, senhores, senhores. Isso aqui é o melhor efeito, senhores. Deixa o porco comer ele aí. Virou lavagem, hein? Virou lavagem Ô Ô Paulo, vem cá, vem cá Eu sei como que faz, né Odeca do caralho O amor, me perdoa, amor É, então É um pouco dos dois, entendeu Eu sei, quer me carregar no colo? Me carregar no colo Me chama de teu pezinho, vida Ó, agora... Ei, você precisa me botar mais esse pino, cara, você tá muito fraco. Eu sei, Vida, na verdade é óleo. Esse é muito feio. Para de ser ladrão, mas... Mas é isso aí. O Topas falou que eu era vinte safadas. Um galo. Mandar dinheiro pra essa filha da puta que tá pedindo dinheiro toda hora que essa placa é um garanê. Vem com nós, Vida. Chamou nós lá, vamo lá. Pensa aí, ô... Você me chamou não? Você me chamou não? Vai beber seu campari, cara. Ai, isso é desgraçado, vou te aleijar, hein. Vai beber seu campari. Vambora daqui, vamo. Não é nós não, Vida, vambora. Deixa essas duas aí, vambora, Vida, vem. Dá licença, caralho. Tenta pular, né? Sai daí, ô, demônio. Porco, filha da puta. Porco, morre, cara. Que isso? Caralho, que porco, filha da puta, cara. Não, rapazão, rapazão. Eu peço até tudo aqui, rapazão. Pelo amor de Deus. Rapazado, voltei. Eu morri pro porco, cara. Tá brocadão. Fica mexendo com meu porco aí, fica. Derrubar o porco. Caralho, o porco ataca. Ai, meu Deus do céu. O que é isso aqui, velho? Pô, cadê o bacon? Cadê o bacon? Pô, como é esse cara aí, porco? Cadê minha tribolona? Fala, porco, dá uma mordida nele. Cadê o Paulo? Fica na bunda aí, ó. Para de bater no meu porco. Rata, continuando lá. Isso aqui é uma palhaçada, isso aqui. Isso aqui é uma falta de respeito, rapaz. Isso aqui é uma ignorância. Isso aqui não é certo, não.